Mantenha o seu foco, não fique preso em todos os dramas, pensamentos e sentimentos que estão flutuando por aí agora, pois isso apenas serve para distraí-lo de sua busca. Alguns de vocês são profissionais e passaram por este tipo de energia antes, e alguns de vocês que são mais novos nestas mudanças emocionais podem estar se sentindo um pouco mais do que gostariam nos dias de hoje, mas tenha certeza, é um bom sinal, à medida que a sua consciência emocional muda e você se percebe sentido um pouco mais do que está acostumado, isto pode ser estressante e este é um momento de enorme potencial de mudança que você pode achar um pouco opressivo, às vezes, se você estiver um pouco mais cansado, ou até como se estivesse fazendo malabarismos com algumas varas de fogo, então, você está pronto para algumas mudanças, enquanto se ajusta a estas novas mudanças. Pensamento para hoje, permita que a sua intenção se alinhe com a sua sabedoria, seus pensamentos e sentimentos, durante este período de elevada consciência emocional, mantenha os seus pensamentos ancorados e focados, e assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.